Quando você foi na fazenda, você estava solteira, né, Mi? Estava. E deixa eu te falar uma coisa. Lá você não teve vontade de ficar com ninguém, de fazer a conta... Tipo, sei lá, né? Porque às vezes a gente está ali, carente, aí dá vontade de ficar com alguém. Vontade de ficar com alguém. Eu acho que quem mais ficaria ali era a Teté, né? Uhum. Mas hoje em dia a gente tem uma amizade muito sólida, sabe? A gente tem uma amizade incrível. Foi o que a gente tirou de lá. Em relação aos outros participantes de querer ficar... Eu estava de boa. Eu já sabia que... Tinha uma especulação já da galera que ia entrar. Já sabia que talvez o Jim poderia ficar com um pouco de ciúmes. Independente da gente estar junto ou não. Então eu me segurei bastante por causa disso também lá. Entrei mais pra, tipo, ir de cabeça mesmo. Pra curtir. Pra me conhecer melhor. Pra fazer novas amizades. Pra levar de experiência. Mas não fui na intenção de me envolver com ninguém. Então eu já fui com isso na cabeça. De... Vou viver o momento apenas. Uhum. Claro. E você gostou? Do reality da Fazenda? Amei, gente. Dá muita saudade. Fico vendo a casa lá. Fico vendo as coisas. Morro de ciúmes. A gente fica... Olha, gente. Pô, vou lá na nossa casinha. Onde a gente ficava. Poxa. E tá tão lindo lá. Tipo, trocaram o sofá. O modelo tal. Tudo como era. E você entra aí no BBB? Eu entra aí. Mas não entra isso, Fazenda. É, né? Uhum. Então quem quer ir no BBB... Não pode. Segura a Fazenda. Sério? Segura a Fazenda. Não entra. Não entra? Acho que o Boninho não chama. Mesmo no Camarote? Acho que ele não chama. É. O Boninho não chama. Agora deixa eu te falar. O pessoal mandou muito, 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 falando sobre a amizade da Esterela, né? Esterela, o shipper de vocês. Nossa, esse chip é forte, amigo. O pessoal é louco nesse chip. Menina, todo show que eu vou tem Esterela. Uhum. É loucura. Eu vi você postando story falando que era Esterela. Eu falei, caraca, é forte, real. É forte, real. Mas teve uma tretinha vocês, não teve? Tretona. É, tretar. Sério? A gente ficou um tempão sem se falar. Mas foi coisa besta demais. Depois a gente foi sentar pra conversar, foi coisa de tipo assim, a gente não ter parado pra conversar e entender uma outra, sabe? Cada uma tirada sua conclusão, orgulho. Pela raiva foi, aí não conseguia falar com ela. Aí teve, acho que é tudo no momento certo, sabe? Tudo quando tem que acontecer. Então, acho que foi tudo perfeito como tinha que ser. E hoje em dia, eu acho que eu não trocaria nada. Tchau.